Parece que tem um hashtag É um momento mais um louco Um momento parecido Seu poder fechou um jardim Agora você volta E nós vamos Esse dia morou com alguém Que pediu esse foco Segui tomando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha Sente-se estranha E fica mal Você é uma voa Que foi em nós Morreu E o povo leva E se voltam E o seu jardim sou eu Foi o tempo que o dedo já não passa Você diz que não me graça Não parece que é O mundo está bonito Mas o ombro infinito parecido Com todo o dedo a gente aqui Agora você volta E o avanço que eu sentia Por alguém Que pediu esse mundo Sei que sou amado Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha Cheio de se estranha E fica mal Você se amou Você é uma voa Que foi em nós Morreu Como o dedo a gente E volta E o seu jardim E fica mal Você é uma voa Que mudou Que mudou E o seu jardim E o seu jardim Eu vou volar E o seu jardim E o seu jardim Sou eu Gente, que mudou E o seu jardim Sou eu Ai, ai, ai